A principal adversária de Donald Trump nas primárias do Partido Republicano, Nikki Haley, decidiu suspender a campanha para a corrida presidencial. Depois do fracasso, na super terça-feira, Haley deixa o ex-presidente Donald Trump sozinho no caminho para se tornar o candidato republicano às eleições de 5 de novembro. Haley não declarou apoio a Trump, mas desafiou-o a conquistar os votos dos republicanos mais moderados e dos eleitores independentes que a apoiaram, deixando alguns avisos. Quando entrou na corrida para as eleições presidenciais, em fevereiro de 2023, a ex-governadora da Carolina do Sul e a antiga embaixadora das Nações Unidas tornou-se a principal rival de Donald Trump. Contudo, os avisos aos republicanos sobre o antigo presidente não foram suficientes para lhe garantir a vitória nas primárias. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandatos de detenção para dois altos comandantes militares russos acusados de terem cometido alegados crimes de guerra na Ucrânia. Os dois homens são Sergei Kovilaj, comandante da aviação russa, e o almirante Viktor Sokolov, que já liderou a frota russa do Mar Negro. O Tribunal Penal Internacional afirmou ter motivos para acreditar que os dois militares estão envolvidos nos ataques de mísseis contra as infraestruturas elétricas da Ucrânia. Também em março do ano passado, o Tribunal emitiu um mandado de captura contra Vladimir Putin por crimes de guerra. Volodymyr Zelensky agradeceu, entretanto, os mandatos de detenção para os dois altos comandantes russos. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, disse em conferência de imprensa com o seu homólogo checo em Praga que a Rússia não pode ganhar a guerra e que é necessário apoiar o povo ucraniano e o exército do país durante o tempo que for preciso. Macron afirmou ainda que a iniciativa checa de garantir munições para a Ucrânia em países fora da União Europeia é significativa. Uma família de cinco pessoas que morreram no ataque de domingo à cidade de Odessa foi sepultada na terça-feira após uma cerimónia militar que contou com a presença de dezenas de pessoas que prestaram homenagem às vítimas erguendo a bandeira nacional ucraniana. A família foi levada para a sua aldeia natal. É assim o dia-a-dia em Gaza. Esta quarta-feira, centenas de pessoas correram atrás dos caminhões de ajuda humanitária nos arredores da cidade de Gaza, enquanto a ONU alerta para a iminência de uma situação de fome no território. Os caminhões transportavam farinha, água e alimentos enlatados provenientes do Egito e da Turquia. Nesta cozinha de rua em Bait Lahia, serve-se refeições tão necessárias a esta população. As crianças esperam ansiosamente para encher os pratos. Um dos rockets disparados do Líbano contra Israel num forte ataque na terça-feira caiu entre casas no kibbutz de Kfar Blum, no norte de Israel. Um vídeo filmado em Kiryat Shmona na terça-feira mostra o sistema de defesa aérea israelita Iron Dome a destruir vários projetos lançados do Líbano em direção a Israel. Entretanto, durante uma visita a uma escola, o Comissário da União Europeia para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crise, Yanis Lenarchich, mostrou apoio ao trabalho da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinianos. O Congresso do Partido Popular Europeu, que começa quarta-feira em Bucareste, terá como um dos pontos altos a aclamação de Ursula von der Leyen como candidata principal do centro-direita às eleições europeias de junho. O Congresso também vai adotar o manifesto eleitoral e o secretário-geral do partido disse à filial da Euronews na Roménia que estão confiantes na vitória que tem sido projetada pelas sondagens. O Congresso da União Europeia para a Ajuda Humanitária para a Ajuda Humanitária para a Ajuda Humanitária Europeia. O PP foi recentemente criticado por estar a criar obstáculos ao Pacto Ecológico Europeu, uma política estratégica contra as alterações climáticas e que é uma das bandeiras do executivo de von der Leyen. Face aos recentes protestos dos agricultores em muitos Estados-membros, o partido alega que as ambições ambientais não devem criar demasiada pressão em certos setores produtivos. Você tem que ouvir as pessoas e isso é exatamente o que estamos fazendo. Apesar da vitória garantida no Congresso, a candidatura de Ursula von der Leyen, a candidatura em frente a alguma oposição interna. O Partido Francês, Os Republicanos, anunciou que não dará o seu apoio porque considera que a presidente da Comissão Europeia é uma aliada do presidente francês Emmanuel Macron, cujo Partido Renascimento tem uma posição mais liberal. Quase uma centena de migrantes chegaram a Roma de avião na terça-feira, uma viagem que foi possível devido a um acordo entre o governo italiano e várias outras organizações não-governamentais. De acordo com a agência da ONU para os refugiados, os beneficiários do acordo são pessoas que estavam refugiadas na Líbia depois de terem sido obrigadas a fugir dos seus países devido à guerra. que ajudam as pessoas com extrema vulnerabilidade a poder chegar no nosso país e nós estamos ao seu lado. e agradecemos a todos aqueles que lhe fizeram possível. Entre os recém-chegados a Itália encontram-se 55 mulheres e 27 crianças provenientes de países como a Eritreia, Etiópia, Síria, Somália e Sudão do Sul. Em 2023, o governo italiano assinou um protocolo com a agência da ONU para os refugiados e várias comunidades católicas para retirar 1.500 refugiados da Líbia e trazê-los para Itália durante um período de três anos. A região espanhola da Catalunha começou a fornecer produtos menstruais gratuitos na segunda-feira através da iniciativa O Meu Período, As Minhas Regras. Cerca de 2,4 milhões de mulheres, raparigas, pessoas transgénero e não binárias que menstruam podem adquirir agora produtos menstruais reutilizáveis nas farmácias, como copos menstruais, roupa interior ou dois pacotes de pence higiênicos de pano. De acordo com o governo catalão, cada pessoa tem direito a um destes produtos e pode escolher aquele que quiser. A ministra regional da Igualdade e do Feminismo da Catalunha referiu-se à iniciativa como uma estreia mundial. Mais de 165.000 pessoas já downloadaram o código de cura de cura que foi encontrado na aplicação do sistema de saúde pública catalana e que foi usado para o exchange nas farmácias para o produto menstrual de uma escolha. Esta iniciativa surgiu após um inquérito realizado pelo Gabinete de Opinão Pública de Catalunya que revelou que 23% das mulheres da região reutilizavam produtos menstruais concebidos para uma única utilização por razões econômicas. Me parece uma iniciativa que estou completamente a favor e ainda não he de buscar a minha, mas esta semana iré. É um 10º mês capa a esta igualdade, capa a esta sensibilidade capa aqui. A nível coletivo, é um grande mês a sorra que nem puxar de mica em mica. Em 2020, o governo escocese aprovou uma lei semelhante que visa a distribuição de produtos menstruais de uso único em escolas e universidades, mas não em farmácias. Ler textos da filosofia epicurista diretamente dos papiros em que foram escritos, sem correr o risco de os destruir. É o resultado do Vesuvius Challenge, ganho por três jovens investigadores de inteligência artificial e concebido pela Universidade de Kentucky nos Estados Unidos para ler os antigos pergaminhos gregos encontrados na Vila dos Papiros em Herculano, depois de terem sobrevivido à erupção do Vesuvius no ano 79 d.C. L'Ave Vesuvius Challenge ha resolto per a primeira volta, em maneira completa, o problema dello svolgimento virtuale de questi rotoli, quindi l'apertura dei rotoli carbonizados sem, de fato, tocarli. Si trata de rotoli extremamente compressos, oltre que carbonizados, quindi muito compactos, mas, ao mesmo tempo, muito fragiles. Utilizando uma técnica de microtomografia computorizada de raios-x, foi possível reproduzir a estrutura interna de um rolo e reconhecer zonas de tinta. Nesta altura, a inteligência artificial procura pequenas diferenças de densidade dentro da imagem e consegue revelá-las, permitindo assim a leitura. Pela primeira vez na história, será possível aos académicos lerem os preciosos pergaminhos da Vila dos Papiros, sem sequer lhes tocar. Quando eu primeiro percebo que estamos recebendo reales e complexas perguntas de dentro do escritório, para o precios grande, vendo algumas das transcrições, é incrível. E é muito feliz de ser parte desse processo. All'interno da Biblioteca Nazionale de Napoli, c'è l'Officina dei Papiri Ercolanesi, um laboratorio de conservação e estudo de unha biblioteca antica conservada ao mundo. Uma biblioteca com bem 1840 reperti, tra rotoli e frammenti, trovados na Vila dos Papiros de Ercolano. A partir de agora, os pregaminhos fechados já não são objetos misteriosos do passado, mas sim interessantes perspectivas de investigação.